Estamos aqui na Nutrifrango, com as grandes promoções da semana para você, tudo em frangos e também carnes de porco. Nós temos hoje, quinta-feira, verduras também aqui para oferecer para você. Mas vamos começar por aqui, olha só aqui, 12,90 o quilo da asa inteira, resfriada, para você já levar para casa, colocar na bandeja, no forno aí, fazer realmente aquela asinha assadinha. Algumas coisas, peças também de porco aqui que os senhores podem olhar. Nós estamos na loja Nutrifrango. Para você é um bom dia, obrigado, seja bem-vindo ao Dimensão News. Olha a costelinha de porco que está prontinha aqui para colocar na bandeja. Muito boa, né? Ah, no espetinho também, né? Ontem tu comeu bastante, né? Sim. No espetinho? Sim, somos filhos de Deus também, né? Hã? Somos filhos de Deus também. Somos filhos de Deus também. Olha aqui, ó, peito com osso, 14,99 o frango. Olha só, precinho bom para você passar por aqui e já fazer seu ranchinho da semana, né? Fim de semana já está abastecido. O que que nós temos aqui nesse balcão? Aqui nós temos, é um frango, né? Já detalhado em peças, para você, por exemplo, aqui ó. Aqui eu quero um coraçãozinho. Tem aqui. Eu quero por aqui também, aqui ó, asinha, né? Todo esse, diga. 12,90 asa inteira, com coxinha, com tudo. É, tá ali ó. O rapaz está perguntando aqui, nosso amigo. 12,90 asa inteira, com coxinha junto. Tá aí. O precinho tá bom. Tá? Quer voltar lá? Volta lá. Mostra pra ele lá. Mostra lá. Nós estamos bem do lado aqui, ó. Olha só. Olha o que tem aqui, ó. Asa inteira, resfriada, por 12,90 o quilo. Viu? Tá aí, então. Tá mostrando pra essa galera toda. E outra coisa muito interessante ali, o peito com osso do frango, 14,99 o quilo. Voltamos pras pecinhas. Olha só o que tem aqui, ó. Frango cortadinho, pronto. Fala, Alexandre. Aqui é a asa. Aqui tá a asa. É. Tem que botar desodorante ou não? Acho que já vem temperada, né? Já vem temperadinha. Sim. Rapaz, vem limpinha, arrumadinha, cortadinha, temperada. Olha aqui, olha aqui, ó. As pecinhas aqui em cima, olha só. Tudo tem, tem coisinha boa recheada aí, ó. Franguinho enrolado com bacon, né? Aqui tem recheado também, ó. As coisas boas, as coisas diferentes. Imagina, tudo assadinho já vem, né? O açougueiro já prepara ali, já recheia, já amarra, entrega pra você, tudo prontinho. Aqui, na Nutrifrango, ao lado das lojas Becker, agora em frente à escola, né? Bem no centro aqui, tá? Ah, não esquecendo que a loja Becker trocou, né? Tá aqui na Fernandes Bastos, em frente à escola aqui. Tá? Olha só. Olha o que tem de frangão, aquele aqui. É. Bom de comprar aqui, que já vem temperadinho, né? Não precisa te incomodar. Tu já não quer temperar, tu já quer tá bem, né? Só chegar ali e botar, frita numa frigideira, bota numa bandeja, né? Sem ter que colocar. Tu gosta muito, é mais fácil, né? Como diz a Vera Regina aqui, tem que colocar desodorante na asa, né? É, a Vera, a asinha. Quem quiser colocar desodorante, pode colocar, não tem problema. Não sei se eles vendem pés de galinha aqui também, mas os pés de galinha já passou no manicure, no pés de curie também. Tá lá. É. O que que o nosso amigo tá dizendo lá? O pés de galinha passou pelo salão de beleza, fez o pé, né? Fez o pé da galinha antes. Quanto que é o quilo? Deixa eu ver o quilo aqui. Deve tá. Aqui, ó. Não tem hoje. Hoje não tem, mas geralmente tem aqui, ó. Tá? Hoje os pezinhos não foram na manicure. Tá? Hoje tá em falta o pezinho. Mas, quero mostrar pra vocês uma coisa diferenciada também aqui na Nutrifrango. Além desses produtos aqui, ó. Os acessórios, né? É sal, é tempero, é azeite, é pimenta. Olha lá, ó. Vários temperos também, saquinhos. Tem tudo. Tá? Mas, Alexandre, passa pra cá, ó. Vamos mostrar um pouquinho disso aqui. Aqui nós estamos aqui num horte orgânico, ó. Vem em cima, vem em cima. Olha aqui, ó. Salsinha, tempero verde, alface, né? Aqui nós temos a rúcula, temos ali só a salsinha, pé de alface, a couve. Tudo orgânico. Tá? Tudo orgânico. Vale a pena, tá? Olha aqui, ó. Ó. Brócolis. Por quê? Você já compra o frango, já tem uma saladinha, um temperinho pra botar. E aí já tem a sobremesa, ó. Olha aqui, ó. A diferença do produto orgânico, né? Hã? A diferença do produto orgânico, né? Fala pra mim. Olha aí a diferença do produto. Ele é mais bonito. Pô, é mais bonito, né? Sim, não tem aquele veneno. Mais vistoso, é. E a gente, sem falar que a gente engole aquele veneno, né? É verdade. Isso aí. Tá, é pra matar os bichinhos lá dentro? É. Bom, nós temos aqui, ó. Olha só. O alho. O alho é uma das coisas que... É uma bênção, né? Um alinho na comida, né? Uma aguinha com alho, limpa tudo, né? Olha, é muito boa. Esses dias eu vi um amigo meu pegar uma cabeça de alho, triturou a cabeça de alho no liquidificador, botou uma aguinha e deixava no copinho pra ir tomando. Tá? Aí ele tem que ficar em casa, daí não. Uma quarentena, daí, né? Final de semana. Sim, mas daí não sai pra rua, né? Mas ele limpa, né? Sim, limpa. Tá, dá louco. Coitado de quem chega perto, né? Tá. Como é que é? Coitado de quem chega perto. Beijar a namorada, não dá? Tá, mas nem precisa beijar. Chegar perto, né? Se o cara falar... Se tu falar com o cidadão, que eu vou comer o alho... Cebola roxa, ó. Eu adoro uma cebola roxa. Cara, um arroz novinho, aquele molhadinho, um feijão com uma linguiça, uma costelinha e uma cebolinha. Tá? Oi? Aí tu enxerga a cor da cebola no feijão? Dá. Não. Talvez se é roxo ou se é branca? Não, mas a gente corta, né? Tem que dizer pra mim que tu enxerga a cor da cebola no feijão. É, tô enxergando. Olha, tomate, batata. A cenoura, o repolhinho. Tem tudo aí, ó. Tem os ovos campeiros. Tá? Aqui embaixo nós já temos o carvão. Olha o pessoal que às vezes aí, ó, quer comprar uma grelha, ó. Olha lá. É tudo aqui, né? Tem. Tudo pessoal. Tá? Isso que nós passamos pro outro lado ainda. Tá? Mostra os espetos lá. Quer ir lá? Vai lá. Olha só. Espetinho. Minagre, grelha. Tem bastante coisa aí. Tão mostrando pra vocês aí temperos bastante. Agora, vamos lá pro balcão frigorífico. Oi. Aonde? Deixa o Alexandre passar. Bom. Mostrar um pouco do balcão frigorífico e mostrar um pouco do que tem por aqui, né? Olha só. Bebidas em geral também. Tá? Olha aqui, ó. Olha só. Aqui, iguarias, massas, capelete, né? É, pizzas. Mini pizzas, né? Sim. O camarada tira ali do congelador, bota no micro, tá feito, né? Tá feito o lanche. E começou a esquentar um pouquinho, né, Alexandre? Agora começou a... A bidar calor aqui, ó. Olha só. Tá. Muita batata. Batata que já vem... Nós temos aqui também... Polentinhas. Polentinhas. Polentinha bacana. Polentinha palito, ó. Afritar, anés de cebola. A mulherada, dona de casa, que tá em casa agora, que sabe quanto que custa isso aqui, demorar, cortar batata. E aqui já vem pronta, né? Aqui já vem pronta, é mais rápido. Vamos falar com a dona? Tá. Bom dia. A nossa amiga? Letícia. A Letícia. Foca na Letícia aqui. A Letícia tem uns convites pra vocês aí do outro lado agora. Os convites, assim, ó. Nós estamos com N promoções agora pra esse final de semana, que é o final de semana do Dia dos Pais, né? A gente tem o peito com osso, a 14,99 o quilo. Todos os nossos produtos são resfriados, né? Nós trabalhamos com... Esse é o nosso objetivo. O produto fresco, resfriado, aonde o cliente pode ter um excelente sabor. No final lá do seu almoço, da sua janta, ou do que ele preferir fazer, né? Letícia, que vocês abrem o horário, como é que funciona, o que que vende? De segunda a quinta, das nove da manhã. Aí nós temos uma pausa de uma hora, da meio-dia e trinta a uma e meia, né? Aí nós restauramos a uma e meia e ficamos até as dezenove horas de segunda a quinta. Na sexta-feira é o mesmo segmento, só que, porém, fechamos às dezenove e trinta. No sábado, a gente não fecha o meio-dia, a gente toca direto das nove até as sete e meia da noite. E no domingo, das oito e meia da manhã, às treze horas. É um horário bom, né? Sim. Promoções toda semana? Todo dia tem um produto de promoção. Todo dia a gente tem um produto novo na promoção. Pra esse Dia dos Pais, nós temos uma linha completa agora de frango, carne de porco. Sim, e nós temos a nossa sugestão, que é o nosso frango desossado. Vamos lá. Ó, nosso frango desossado recheado. Recheado com bacon e queijo. Ele serve oito pessoas. Oito pessoas, então não é um frango, é um peru. É verdade. E aí, a nossa promoção dele é R$ 59,90 a unidade dele. Ele não é pesado. A gente fez essa promoção pela unidade dele, pra ficar mais em conta pro nosso público. Bom, aqui automaticamente a pessoa pega ele, bota no forno e tá pronto. E tá pronto. Ele tem o termômetro ali, né? Aí quando ele tá pronto, ele apita e você pode botar daí um óleozinho ali pra dar uma... como é que a gente diz, uma douradinha nele com uma erva por cima, ervas finas por cima e tá pronto. Alexandre, esse aqui é o famoso piru frango. Piru frango. É, uma família com dois filhos, quatro pessoas, pegar um frango desse aí... Dá pra almoça e janta. Ah, tá. Ó, o outro já disse que dá pra almoça e janta. É, depende, né? Tem pessoas que comem um pouco. Eu acredito que pra ele não dá. Pois e agora? Vamos testar, vamos levar um... Ontem foi três pitos de carne, fora os de frango. Pra ele? Pra ele. Senhor do céu. Olha a barriguinha. Aí depois ele disse pra mim que tem que cuidar de diabetes e colesterol. Isso. Ontem ele foi no aniversário do amigo dele, do Sandro, e a situação tá assim, ó. Meu Deus do céu. Então olha aí, ó. A bebida... Não me levaram. Não te levaram? Não me levaram. Meu Deus do céu. Tá. Não, mas... Não, me ligaram, me ligaram. Mas depois que a comida já tava pronta. Bom, então na nossa próxima janta da Nutri Frango, tu tá convidado. Ó, viu? Viu? Na próxima janta da Nutri Frango. Eu... Na próxima janta. Eu estarei convidado, tá? Não, não, é a dimensão. É eu, a minha pessoa, pra comer um frango desse aqui. Tá? Eu, entendeu? Com certeza. Não, tô brincando. Tu também é nosso convidado. Tá, viu? Pode ficar tranquilo. Viu como é que é? Rapaz, eu ganho vinho, ele quer metade do vinho. Eu ganho frango, ele quer metade do frango. Tudo que eu ganho, ele quer metade. Sério? Sério. Não, mas não pode ser metade. A gente tem que presentear um e o outro também, né? Viu só? Arrumar-se uma defensora, né? Tá bom. Mas a promoção tá aqui. Nutri Frango pra vocês. Quinta-feira, semana do Dia dos Pais, a promoção. Esse frango que mais parece um peru, por 59,90. Isso mesmo, aproveitem. E hoje chegou nossos produtos fresquinhos, né? Orgânicos aqui na loja, toda quinta-feira. Já mostramos ali. Ah, que ótimo. Tá recheado. Que ótimo. Agora aguardamos vocês. Tá bom, essa é a Letícia, então. Nutri Frango, na Fernandes Bastos, em frente à escola. Agora ao lado da Becker. É bem fácil de achar. Vem pra cá, porque todo dia é dia de frango. É, frango assado, frango ao molho, frango na panela, frango... Eu vou parar por aí. Obrigado. Eu que agradeço vocês. Gente, vem pra Nutri Frango e a gente espera por você. Obrigado, valeu. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.